Boa tarde galera, forte abraço a todos aqui, Carlinho por cá O palco do momento está sendo o QTH de Sossega Cargueiro deu problema ontem ali no Jogueirópolis, descarreguei Fui lavar o caminhão ontem a noite lá, na hora que eu bati na partida Escapou o cabo do terra do motor de partida com o automático Agora estou indo ali para o lado do espigão Ali nossa amiga fazer a manutenção E ajeitar o motor de partida para nós Eu vou dar partida agora, fazer uma partida direta agora E logo logo estou indo ali para o lado do espigão Hoje dia 25, sexta-feira Sexta-feira aí Vamos ajeitar o cargueiro Para poder final de semana Final de semana agora fazer o carregamento ali na região de Regente Feijão Aqui presente para o dentro, beleza? Um forte abraço, é nóis de novo aqui no Poço Tardê Aqui no Pirapózinho, eu e meu amigo Sido aqui ó A sinal é do Regente Feijão aí ó Daqui a pouco nós estamos na parte elétrica, está mexendo no motor de arranque aí, beleza? Forte abraço pessoal, fica com Deus, é nóis Poço Tardê é o palco do momento Bom galera, já procedimento feito aqui já ó Já o motor de arranque já fora aqui E o Daniel vai falar na hora que está o B.O. aí Olha o que é aí o Daniel, o B.O. aí desse motor de partida aí, fala para nós aí O problema do motor de partida é esse borne do Poço do Suporte de Escova Que é o campo positivo do arranque ó Ele dessoldou aqui, nesse lugar que vai aqui ó Aí ele não pega na partida, isola, não tem como dar Ele atraca, só que não manda o campo para cá para baixo para poder rodar a partida Então ele fica sem partida Certo? Aí eu vou ter que agora desmontar Ver se consegue soldar isso aqui, pontilhar Se o rapaz não estiver aí na cidade, vai ter que trocar a carcaça polar Mas beleza então Beleza aí pessoal O procedimento já feito aí O Daniel já explicou mais ou menos O que vai ter que fazer, né Tem que desmontar aí E levar ali para o dentro Nós estamos aqui no espigão aqui Na alta elétrica do Daniel aqui Nós sempre arrumamos aí Eletricista de confiança nossa aí Mas beleza já aí pessoal Forte abraço aí Fica com Deus aí Se você se inscrever no canal aí Dá um like aí para nós Beleza? Forte abraço